Vocês estão ligados que eu sempre faço um post para vocês me fazerem perguntas tanto na comunidade do canal como no Twitter e depois eu faço um vídeo juntando as melhores perguntas para responder para você mas nessa última postagem muita gente me perguntou sobre a retrocompatibilidade entre os consoles da nova geração principalmente perguntando se eu achava importante essa retrocompatibilidade então a gente precisa ir por partes primeiro vamos ver o que a gente sabe bom, o Xbox Series X vai ser retrocompatível com todos os jogos do Xbox clássico aquele primeirão e tem uma lista de jogos de Xbox 360 e Xbox One que serão retrocompatíveis já o Playstation 5 a Sony só falou em retrocompatibilidade com o Playstation 4 resumidamente é isso outra questão é como é o funcionamento da retrocompatibilidade nos consoles da nova geração o que a Microsoft informou é que os games em discos retrocompatíveis dos consoles mais antigos Xbox clássico e Xbox 360 não rodarão no Xbox Series X o processo vai ser o console fazer uma varredura no disco para ver se ele é original baixar os dados no HD e rodar o game a partir da memória interna então o disco em si vai ser só para saber se o usuário tem o game original em relação a Sony, ela não informou nada demais mas como o Playstation 5 aparentemente vai ser retrocompatível só com o Playstation 4 deve rodar os jogos normalmente no console o que as duas empresas disseram até mais recentemente então quer dizer que é mais uma novidade é que os jogos retrocompatíveis terão uma melhoria até mesmo os jogos mais antigos eu creio que sejam melhorias gráficas, de som, FPS eu acho que deve ser isso pronto, até o momento tudo que a gente sabe sobre retrocompatibilidade nos consoles da nova geração é isso só que a pergunta é Isui, retrocompatibilidade é importante? para responder essa pergunta a gente precisa saber para que você quer a retrocompatibilidade nesses consoles de nova geração você pode querer a retrocompatibilidade para ter todos os jogos num console só e não ter que mexer em vários aparelhos, em vários consoles ter que trocar dezenas de fios, etc nesse caso é importantíssimo que o seu próximo console seja retrocompatível com todos os outros consoles anteriores mas aí nesse caso você tem que lembrar que a sua vida gamer tem que estar atrelado aos consoles e aparelhos daquela empresa e você tem que ter os jogos em mídia física original ou a mídia digital nas lojas online se você quer ter a retrocompatibilidade para você ver as melhorias dos jogos mais antigos e também as melhorias dos jogos da geração anterior você tem que ter em mente também o negócio que eu falei sobre os jogos originais e se for algo mais antigo, da sexta, sétima geração também eu tenho que lembrar para vocês que o Xbox clássico não foi muito popular no Brasil e o Xbox 360 teve um grande comércio de jogos piratas e volto a falar que a Sony não falou nada sobre retrocompatibilidade nos consoles Playstation anteriores e se falar no primeiro Playstation, no Playstation 2 também tem esse problema do Xbox 360 houve muita pirataria e os jogos originais desses sistemas no Brasil eles não são muito baratos aí você tem que ver se compensa você ter a retrocompatibilidade para comprar esses jogos que você gosta também tem o fato de você querer a retrocompatibilidade por ter uma biblioteca de jogos bem grande na sua casa mas não ter o console ou o console quebrou aí nesse caso é ótimo mesmo ter a retrocompatibilidade agora, se você quer a retrocompatibilidade só para dizer que determinada empresa ou determinado console ofereceu mais que a outra aí não faz sentido, concorda? bom, agora na minha opinião retrocompatibilidade é excepcional principalmente para mim que faço vídeo de jogos antigos e poder relembrar ou jogar pela primeira vez jogos de consoles antigos num videogame atual é muito fácil e prático é bom até para eu fazer um comparativo entre o desempenho, os gráficos da versão original e dessa versão com a retrocompatibilidade no entanto, a gente tem outros fatores a empresa precisa verificar o valor de compra da retrocompatibilidade com o público final lembrando que as empresas ganham não com a venda de consoles mas com a venda de jogos e os jogos mais antigos não são produzidos portanto, não dão lucro para a empresa e também vamos combinar, né? não é fácil para a empresa lidar com todas as críticas em relação ao poder de um aparelho a falta de jogos exclusivos ou excesso de jogos ruins a utilização de pilha ou bateria quais os próximos jogos que serão lançados ao preço que os videogames terão para o consumidor final que isso é muito importante são muitos assuntos e cada nicho tem a sua prioridade no nosso caso, que gostamos de games mais antigos é claro que a gente vai dar prioridade para a retrocompatibilidade mas tem muita gente de vários outros nichos discutindo outras coisas que o console tem que ter de primordial e exigindo das empresas exatamente o que elas desejam olha, eu acho retrocompatibilidade muito importante mas cada geração tem a sua história e essa história é feita a partir dos excelentes jogos que ela produz na geração e as gerações anteriores já tiveram sua história marcada ou por jogos muito bons ou por ser uma geração incrível ou por ser uma geração que não teve jogos tão bons de nada adianta ter retrocompatibilidade com todos os consoles se nessa geração não tiver bons jogos essa deve ser a maior preocupação tanto de Sony com seu Playstation 5 como de Microsoft com seu Xbox Series X mas eu quero saber a sua opinião sobre retrocompatibilidade me fala aí nos comentários eu estou muito curioso e não se esquece me segue lá no Instagram e no Twitter arroba Vitor e Sui que lá a gente pode conversar melhor e eu posto bastidores do canal além de itens que eu ainda não mostrei aqui então me segue lá arroba Vitor e Sui tanto no Instagram quanto no Twitter eu sou o Sui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais e aí e aí